Um em cada quatro brasileiros recebe dinheiro sem trabalhar. São 56 milhões de brasileiros que recebem programas sociais, benefícios de toda a ordem, sem trabalhar. O número assusta e preocupa, porque mostra um desvio muito significativo no mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro hoje tem ofertas de empregos, mas os empregos de entrada, como a gente chama, em que o salário oferecido é dois salários mínimos, não encontram trabalhadores. Porque basta o sujeito saber se inscrever nos programas certos, ele ganha mais ficando em casa sem fazer coisa nenhuma. Esse monstro foi criado pela esquerda e o Michel Temer e o Bolsonaro não conseguiram desmanchar, porque foram transformados em lei. E é mais ou menos isso que está se fazendo. O Brasil hoje tem uma situação dramática. A Grécia quebrou por causa disso. Quando tinha um em cada quatro pendurado na máquina pública, a Grécia quebrou. O Brasil está nesse caminho e acelerando. São números do próprio governo e esses números não podem ser ignorados. Os estados mais endividados da federação são, pela ordem, Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. São estados endividados e são os estados que mais produzem. E por quê? Porque esses estados produzem muito e tudo que eles produzem em termos de impostos vai para guetos políticos eleitorais em outras regiões do país. A locomotiva brasileira está com seríssimos problemas e isso se reflete no país como um todo.